Todo mundo conhece, hein? Acredito que estou vivendo em outro mundo Como é que eu posso dizer não? Fugir do paraíso Você me faz o que eu sou, caça e caçador Canta junto, Tata Zara E se o pão de prazer Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente repensa na hora E passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Quem guarda tudo em segredo E vive numa ilha De repente o amor O destino ao dispor Joga a batilha Não há mistérios na paixão Verdades ou mentiras A gente é o que é Homem ou mulher Ou tudo que a gente quiser ser, né? E se o pão de prazer Eu sou que rala Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Você olha pra mim É tão fácil mudar Qualquer plano Eu te quero assim Cada vez mais te amo Fala, meu chão! Te amo E se o pede prazer Eu te amo também Rola pelo ar Brilhante como uma estrela Leve louco sem pressa de acabar A gente nem pensa na hora Eu não penso não Passa de noite assim O amor não tem que ser uma história Com princípio, meio e fim Deus nos abençoe Essa noite, Fábio Você merece Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus abençoe Que honra!